Quem me vê cantando Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto Atravecei Os pés doendo Como as juradas Os espinhos E quantas vezes eu lutei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer Nesse caminho Mas quando eu pensava Que estava só O todo poderoso aparecia Renovava as promessas E me lembrava do que ele fez E palavras de concorso me dizia Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz pedra Sorrar Vou pra você beber Lembra do maná do céu Fui eu Lembra do caminho No meio do mar Canta, pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisa teu pé Abençoado será Eu vou Eu vou Mensal Tumilho A pátria O Dou e tiro Tenho Faço Manto Torço Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisa teu pé Abençoado será Eu vou Eu vou Mensal Tumilho A pátria Honro Dou e tiro Tenho Faço Manto Torço Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar E eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Quer dizer, você não quiser Eu posso dizer, eu quero te abençoar Euструмент direto E eu posso ir Também A tal vez Eu posso ir Eu posso te abençoar Eu posso te abençoar E que eu estou te abençoando Eu posso te abençoar Quem me vê cantando pensa que todo o tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, no deserto acabecei Os pés doendo com as curadas, os espinhos E quantas vezes eu lutei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer nesse caminho Mas quando eu pensava que estava só O torno poderoso aparecia Renovava as promessas e me lembrava do que ele fez E palavras de concorro me dizia Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedras, o rabo pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisa teu pé, abençoado será Eu vou, eu começo ao domínio, a pátria e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, torço Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Tchau.